Você que acompanha o portal RR mais nós estamos na rodovia BR dois sete sete próximo a comunidade do Paredão onde aconteceu um tombamento de um veículo Palio Fiat Fiat Palio da do município de Guarani Sul o condutor proprietário do veículo é residente na comunidade Bela Vista nada sofreu no capotamento porém sua esposa que o acompanhava no veículo acabou sofrendo aí alguns ferimentos de acordo com o condutor motorista aí do veículo Fiat Palio ele sofreu uma obstrução fechamento de um outro veículo sob a pista e acabou capotando o seu automóvel com ele viajava a sua esposa que sofreu alguns ferimentos e está já eh sendo atendida no local acaba de chegar também a equipe do SAMU de Guarani Sul para prestar o atendimento a esta vítima e conduzi-la até o hospital Santo Antônio de forma que ela receba os atendimentos necessários e se necessário for também seja encaminhada para atendimento médico hospitalar na cidade de Cascavel os agentes do SAMU serviço de atendimento móvel de urgência de Guarani Sul já estão chegando no local para atender então a esta vítima deste acidente tipo tombamento sob a pista rodovia BR dois sete sete aqui na região da comunidade do Paredão onde acabou acontecendo esse acidente do tipo tombamento onde o seu condutor nos repassou a informação de que sofreu obstrução foi fechado por um outro veículo fazendo com que o mesmo perdesse a direção do seu veículo capotando sob a pista como ele viajava sua esposa que já está sendo atendida pela unidade de defesa civil corpo de bombeiros comunitários de Guarani Sul e também pelo SAMU unidade de atendimento aqui de Guarani Sul presentes no local prestando todo o apoio a esta ocorrência RR mais informações com credibilidade e aí e aí e aí Obrigado.